Eu assisti Furiosa, uma saga Mad Max, e esse filme calou minha boca, porque eu tava esperando um outro Mad Max A Estrada da Fúria, e não é nada disso. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, e muitas pessoas tinham diferentes expectativas pro filme da Furiosa. Ainda mais quando saiu aquele trailer lá, e os efeitos visuais deixaram uma galera, hum, torcendo a cara, e tá estranho, não sei, realmente. Os efeitos visuais do trailer ficaram muito na cara, viu? Mas é diferente ir assistir no cinema. Mas antes de chegar na parte dos efeitos visuais, as expectativas que eu tinha pra esse filme eram grandes. Eu gosto bastante de Mad Max A Estrada da Fúria, que é um filmaço, quem não gosta, não é? E eu tava esperando que esse filme da Furiosa fosse ser só uma repetição com outro personagem do mesmo filme. Porém, é outra parada, é outro tipo de história, outra construção, porque Furiosa se propõe a ser a história de origem da personagem que foi interpretada pela Charlize Theron no filme Estrada da Fúria. Aqui nesse filme Furiosa, é interpretada pela Anya Taylor-Joy. E de fato, Surpreendendo Zero Pessoas, é um filme de origem, mas total de origem. Uma personagem se descobrindo, descobrindo quem ela é, e encontrando seu caminho pra vingança como parte da sua identidade. Enquanto o filme A Estrada da Fúria era muito sobre os personagens precisarem sair de um lugar pro outro, O filme da Furiosa tem essa jornada de um lugar pro outro, só que esse um lugar pro outro é mais interno. É um lugar de ingenuidade dentro das possibilidades no mundo de Mad Max que existia dentro da Furiosa, pra um lugar de amadurecimento dentro dela própria. E é uma jornada absurda de incrível. E não fique pensando com isso que o filme, ah, não tem ação, não tem porradaria. Nossa, é o mesmo nível de ação, de perseguição, de poeira e de deserto, e motor queimando, do que o outro filme. Outra coisa que me surpreendeu foi o tanto do filme não é com a Anya Taylor-Joy, mas sim com ela criança. Porque a Furiosa menorzinha, né, Furiosa infantil, é interpretada por uma outra atriz que é chamada a Lila Brownie. Uma menina que manda muito bem, aliás. É um terço do filme com essa garotinha, e vou confessar que eu não sentiria falta, viu? Se fosse o filme inteiro com ela criança, pra mim tava ótimo. O que nos dá uma oportunidade também pra conhecer um lado mais recente, talvez mais bruto, do mundo de Mad Max. Com uma cultura ainda menos desenvolvida, mais tribal. É a área que a Furiosa explora, por um tempo antes de chegar na cidadela, onde vive o Immortan Joe. E quando chega lá naquele local, é um baque. Porque, nossa, a religião que existe em torno do Immortan Joe, dos carros, é tão complexa, é tão bem construída, que é um baque, é um choque cultural, assim, de fato. No meio do deserto, dos ermos, a gente encontrar... Caramba, só tinha umas tribos largadas aqui, um pessoal selvagem. De repente, pó! Um respiro de civilização no Immortan Joe. Faz até a gente pensar que, pô, o Immortan Joe é legal! No meio daquela bagunça, que é o deserto de Mad Max. Eu, normalmente, não gosto de prequels, né? As prequelas. Filmes que se passam antes de um filme que já aconteceu. Normalmente, eu não curto muito essa ideia. Porém, esse filme aqui conseguiu. Ele conseguiu desenvolver a personagem da Furiosa e o universo de Mad Max, de maneira a não só tornar a personagem da Furiosa mais interessante, como o filme seguinte do Mad Max mais interessante também, mais significativo. Eu quero reassistir Furiosa e, depois, assistir Mad Max Estrada da Fúria logo em seguida. Porque eu tenho certeza que Mad Max Estrada da Fúria vai ter mais impacto e vai ficar melhor depois de assistir Furiosa. Tem um detalhe que eu até estava conversando com o pessoal do Pipoca e Nankin, com quem eu tive o prazer de assistir esse filme junto na cabine de imprensa, que é sobre a construção de mundo de Mad Max. Porque quem assistiu os filmes antigos, Mad Max 1, 2 e 3, principalmente 1 e 2, tinha um universo bem mais parecido com o mundo real, o mundo que a gente vive, sabe? Com postos de gasolina, estrada com asfalto e etc. Chega no 3, já fica um negócio mais despirocado, mais diferente. E aí, quando a gente pisa em Mad Max Estrada da Fúria, é um mundo deserto, absurdo, totalmente diferente. Então, peraí, esse universo é estranho, ele mudou muito, sabe? Parece que o George Miller não está se importando tanto com a evolução desse universo. Se está, ele não está se preocupando em contar pra gente exatamente qual foi o salto que rolou entre os filmes antigos e esse. O que aconteceu para o mundo se transformar tanto? E eu ia colocar isso como um ponto negativo do filme. Porém, depois de assistir Furiosa e de lembrar de Estrada da Fúria, eu não tenho coragem. Faz parte da mitologia de Mad Max, eu estou assumindo isso. Faz parte da mitologia que houve uma degradação ainda maior do mundo e a gente só não sabe a respeito ainda. Talvez isso seja revelado em filmes futuros, que é outra coisa que a gente vai comentar. Mas eu saí com a percepção de que esse filme, Furiosa, é uma lição. Lição pra Hollywood. Demorou nove anos pra Furiosa sair, desde o lançamento de Mad Max Estrada da Fúria. E dá pra sentir que é um filme com bastante cuidado do diretor. As transições de cena são bem meticulosamente trabalhadas, as perseguições são cautelosamente planejadas. O roteiro, meu Deus, desafio-te a encontrar um furo nesse roteiro. Não há. Tudo é amarradinho, tudo se encaixa, tudo tem um propósito. E se é desse tempo que uma obra de arte precisa pra sair, que seja. É de filmes assim que Hollywood precisa, que nós precisamos. Sabe, um filme desses inspira mais arte. Mas é lógico que tem coisas que me deixaram meio... Eu vou comentar sobre isso depois de você deixar o seu like no vídeo, pra fortalecer o canal, mostrar pro YouTube que a gente vale de alguma coisa. Se você já faz parte da família Lokia, já me acompanha aqui há bastante tempo. Meu, muito obrigado pela sua força de sempre. Um beijo lá. E se você, por acaso, quiser se tornar um apoiador da família Lokia, ter acesso às lives, aos sorteios, onde nós vamos sortear mensalmente action figures da Hasbro e quadrinhos do Pipoca e Nankin. Além de você ter acesso também aos amigos próximos do Instagram, basta você acessar familihalokia.com.br, ver lá os níveis de apoio certinho, ver o que combina mais com você. Adoraria ter a sua companhia mais de pertinho também. Combinado? A primeira coisa ruim que eu queria comentar é justamente algo que tava aparecendo nos trailers. Os efeitos visuais. No trailer, tava bem estranho mesmo. Muitas cenas cujos efeitos visuais estavam bem na cara, pareciam mal feitos e tal. Na versão final do filme, nos cinemas, isso não aparece tanto. O filme tá bem mais bonito, bem melhor acabado. Entretanto, existem sim cenas onde nós conseguimos identificar uns efeitos visuais meio artificiais, assim. Que até te tiram da cena. Pô, isso aí é falso. Não gravaram no lugar real. E o bom do efeito visual é aquele que, de fato, engana a gente. A gente fica em dúvida. Pô, eles estavam no deserto aí mesmo? Eles estavam fazendo isso aí, de fato? Em vários momentos, fica na cara que eles estavam numa tela verde ou algo do tipo. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, o filme é uma obra de arte. O visual, as cores, o enquadramento das cenas, é tudo tão lindo, é tão de tirar o fôlego. É aquele tipo de coisa que parece que você tá vendo quadros pintados, assim, numa exposição em movimento. É maravilhoso. Vale ver no cinema. Assim como o Mad Max Estrada da Fúria era um espetáculo pra se ver no cinema, Furiosa também é. Independente dessas questões de efeitos visuais, sabe? Várias outras cenas superam esses momentos. Agora, outra coisa que eu coloco como algo ruim é o Chris Hemsworth como o vilão. Se você, por acaso, não sabe, o grande vilão desse filme não é o Imerton Joe, que é o vilão do Estrada da Fúria, mas sim um novo personagem, o Dementos, que é interpretado pelo nosso eterno Thor, Chris Hemsworth. E é engraçado que, durante o filme, ele passa por fases, né? Esse personagem, uma das fases até ele tá usando uma capa vermelha, na qual ele tem umas cenas que lembram até o Thor, pra falar a verdade. E cá entre nós, a personalidade desse cara até me remete um pouco ao próprio Chris Hemsworth, soltinho em alguns momentos de Thor Ragnarok e Thor Amor e Trovão, onde ele tá fazendo graça, o humor. Só que aqui no contexto de Furiosa, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também tá sendo cruel. E embora o conceito seja interessante, durante o filme, pra mim, pelo menos, porque eu sei que tiveram pessoas que curtiram, pra mim ficou maçante, porque o cara fica falando e falando e daquele jeito e meio chato pra falar a verdade as cenas com ele. Ainda mais depois que aparece o Immortan Joe, que, caraca, rouba a cena. Que vilão é o Immortan Joe? E aí vai e aparece o Dementos. Fala sério. Como eu falei, o conceito do Dementos é bem legal. Até quando chega o final do filme, tudo faz sentido. Ele, como vilão, foi construído pra construir a Furiosa. Ele é parte da jornada da Furiosa. O que é maravilhoso. Mas essa personalidade um pouco cansativa dele, prejudicaram só um pouquinho, só um pouquinho mesmo, a experiência pra mim. Ainda assim, que filmaço. Vale dizer que tem uma sequência pra Mad Max Estrada da Fúria. Fechando então uma trilogia. Furiosa, Mad Max Estrada da Fúria e esse próximo filme. Que seria chamado Mad Max The Wasteland. Ou Mad Max Os Ermos. Não sei como ficaria em português. Não tem data ainda pra sair, né? Mas considerando que demorou nove anos entre Estrada da Fúria e Furiosa, o que vai rolar, né? Quanto tempo vai demorar até esse último filme? Vamos pras notas. Personagens, nota 9. Ambientação, 10. Ação, 10. Aventura, 10. Drama, 10. Visuais, 8. Pela explicação que eu dei lá atrás. Os efeitos visuais ficam me rindo na cara algumas vezes. Mas a história é 10 com um final 10. E uma nota por diversão eu também daria 10. Agora uma nota crítica por conta das questões que eu apontei eu daria 9. Mas é filmaço. Obra de arte. Comenta aí o que você achou. Se você tá empolgado pra assistir. Se ainda não viu. Vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode ver. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. 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 A CIDADE NO BRASIL